Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse babador. Esse tecido aqui é um quadrado 27 por 27. O de baixo, que eu vou colocar na parte de baixo, também tem a mesma medida. As alcinhas têm 27 por 4. Aqui tem 4 centímetros de largura e de comprimento 27 centímetros. Está aqui a medida. São duas alcinhas e a gente vai fazer uma aplicação. Estou fazendo no feltro a aplicação. Como é um babador, eu vou colocar uma maçãzinha, que eu acho que fica bonitinho. Na outra eu coloquei uma pera, nesse aqui eu vou colocar uma maçã. Ó, aqui está o molde da maçã, né? Eu vou pegar e vou colocar, vou riscar aqui. Fiz o risco aqui, agora eu vou recortar. Aí, ficou só a maçã. Primeiro você deixa o ferro em cima do feltro e do papel, até colar. Depois você pode deslizar o ferro, assim ó. Primeiro você segura o ferro, assim, numa temperatura que não é muito quente. Pronto. É agora que ele já prendeu, pode passar assim. Agora eu preciso riscar aqui no avesso do tecido o molde. Porque quando eu fizer o aplique, quando eu colocar o aplique nesse lado aqui, eu tenho que saber aonde eu coloco. Então, primeiro eu tenho que estar riscado aqui. Acerto aqui, porque o tecido tem listro. Aí, agora eu risco. Olha aí. O risco aqui, tá vendo? Agora eu posso fazer o aplique aqui, lembrando que meu risco está bem aqui, ó. Então, eu olho aonde está o risco, mais ou menos calculo o meio, assim. Eu sei que aqui eu posso colocar meu aplique, ó, aqui. Agora eu vou tirar aqui o papel, ó. Essa parte aqui eu vou colocar, assim. Aqui é a minha folhinha, que eu vou colocar desse jeito. E aqui é o cabinho, que eu vou colocar assim. Ó, que lindo que fica. Lembrando que o cabinho e a folhinha, eu usei o termicolante importado. Olha como é que fica. Na hora que eu colar, não precisa casear. Esse aqui eu coloquei o termicolante nacional, que eu vou casear. Agora eu vou pegar o ferro, deixar esquentar um pouquinho. E vou botar assim. Deixa o ferro parado em cima, um pouquinho, e tiro. Ó, já pregou. Esse aqui eu vou dar uma reforçada, porque esse aqui eu não vou querer casear, então. Então, agora vamos casear. Ó, vou enfiar a agulha por aqui. E por aqui eu venho e prendo aqui, ó. Lembra que eu ensinei no vídeo, a casear? Pronto. 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 Amém. Amém. Vocês vão fazer a volta toda. Vão casear a maçã todinha assim, ó. Vamos fazer tudo aqui. Pronto, terminei de casear. Fiz a volta toda, caseei e arrematei aqui atrás. Então aqui na frente vai ficar assim. Vou dobrar no meio, assim. Vou pegar o ferro e vou vincar. Vincou, tá vendo? No meio, certinho. Os dois estão assim, dobrados no meio e vincados com o ferro, né? Agora que a gente vincou os dois no meio, a gente vai vincar essa beiradinha bem aqui no meio, pra ficar certinho. E essa outra beiradinha bem aqui no meio. Assim. Aí eu dobro, aí eu vinco. Como se fosse um viés. Aí eu dobro assim, ó. Pra ficar, na hora de costurar, vai ficar assim, ó. Ó. Dobrei no meio, né? Ó. Dobrei no meio. Depois, vinquei as duas laterais na marcação do meio. Aí agora eu fecho aqui assim e vou passar uma costura aqui e outra costura aqui. Pronto. Aqui as duas tirinhas prontas, já costuradas, ó. Pés pontei dos dois lados. Agora vamos costurar o bobador. Agora eu venho no avesso aqui do bobador e vejo aqui, ó, aonde a alcinha vai ficar. Tem uma marcação. Aí eu pego, bem aqui, ó. Posso pegar o molde que vai ter a marcação. Então, aqui, o molde tem a marcação, ó. Aqui. O molde tem a marcação bem onde tem que ter a tirinha. Marquei, né? Aqui é o local onde vai ter que, lá na frente, ter a alcinha. Aqui também. Então, eu viro. Aqui tá a marcação. Eu venho com a minha tirinha. Coloco aqui. Aqui. Alfineto, assim. Pronto. Tiro esse aqui. Venho de cá. E faço a mesma coisa, ó. Pronto. Tiro essa marcação. Agora, pra não atrapalhar na hora da costura, eu venho e prendo eles dois aqui, ó. Prendo com o alfinete aqui. Pronto. Certinho. Agora sim. Agora sim. Eu coloco direito com direito. Acerto bem o pano. Alfineto, né? Aqui. Assim. Pronto. Tá alfinetado. Agora eu vou costurar. Lembrando que eu tenho que deixar uma abertura pra desvirar. Então, eu vou deixar esse tanto aqui, ó. Marco no avesso e vou pra máquina. Agora que já costurou, a gente vai cortar no risco aqui, ó. Vamos cortar aqui em volta. Vamos cortar aqui em volta. Ó. Esse tanto aqui. Esse tanto aqui. Esse tanto aqui. Deixando meio centímetro. Se vocês forem colocar a alcinha pra costurar, deixa passar esse tanto aqui, ó. Pra fora. Pra ela não ter perigo de soltar. Tá? Ó, dos dois lados. Aí, na hora que a gente desvirar, a gente só corta esse excesso. Pronto. Cortei a volta toda, ó. Tá tudo cortado. Agora eu vou dar uma... Agora eu vou desvirar. Lembrando que aqui, ó. Eu gosto de deixar na beiradinha, onde tá a abertura. Então, eu vou desvirar, ó. Ó a alcinha. Ó a alcinha. Aqui a gente vai fechar a lateral. Assim. Vamos arrumar ali no ferro. Ó como fica. Como fica lindo. Ó a alcinha. Bem, já sentei aqui no ferro as costuras, ó. Passei. Ajeitei aqui a abertura, ó. A abertura aqui já tá dobradinha. Tá vendo? Tá certinho. Agora eu vou na máquina, fecho aqui. Pesponto a volta toda. Porque na hora que eu fechar aqui a abertura, vai ter uma costura aqui. Se não quiser pespontar, é só fechar com ponto invisível aqui. Você fecha com ponto invisível e não precisa pespontar. Mas se você vier na máquina fechando assim, você já faz a volta toda e pesponta todo o babador. Mas é assim que ele vai ficar, ó. Assim. Eu vou fechar lá na máquina e já volto. Pronto, gente. Já pespontei, olha aí. Fechei aqui a costura na lateral. Aqui era a abertura, ó. Já passei uma costura. E na volta toda, pespontando o babador. Tá terminado aí, ó. Olha como ficou. Essa é a frente da peça. Assim, no avesso, ó. Aqui a alcinha pra amarrar. Pronto. Gente, esse foi o vídeo de hoje. E até mais, né? No próximo projeto. E até mais, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho